Jorge um dia vai ser político, qual é o conselho que você dá pra ele? Na verdade Jorge disputou, ficou na suplência. Foi. Eu até passei uma informação que depois a pessoa que é o título lá quase me mata, me morde. Foi extremamente grosseiro. O que é? Você é suplente de quem? João Leão. Pois é. Bonitão! Eu sou suplente de João Leão, de Mário Negro Monte. Tem quantos em sua frente? Você é suplente de João Leão. E a informação que tinha chegado até mim e que eu tinha conseguido checar com outra pessoa é que você assumiria, porque João Leão não estava legal, você assumiria por um tempo. Essa informação chegou até mim. Eu liguei pra ele. Ele tá sabendo isso agora. E aí ele... Eu fiquei sabendo, mas eu não... Eu acho que a assessora não passou pra ele. Aí quando ele ligou pra mim já foi com as 60 pedras na mão. A assessora e João Leão? Muito grosseiro ele, muito grosseiro. Apesar de ter aquele jeito, né bonitão, nenéné. Não, ele foi extremamente grosseiro comigo. Calma, rapaz. E aí, claro que meu editor na época, que é o Oswaldo, que era do site Muita Informação, segurou a onda, porque você pode até falar assim, porra, corrija aí. Ok, a gente vai... Mas você vinha com sua arrogância, com 60 pedras na mão... E ele falou o que no final, no resultado da resposta? Eu estou ótimo, eu estou ótimo de saúde. Eu fui pra não sei onde, não sei onde, não sei onde. Olha, dona Cíntia! Chamou de dona Cíntia, meu irmão. Quem é que passou essa notícia pra você? Aí começou a falar coisas bem grosseiras pra mim. Ele me ligou. Sim. Ele me ligou. Nessa história aí. Eu falei, irmão... Assim... Querer eu até quero, entendeu? Mas eu não... Não foi comigo, velho. Eu não entrei nada aí. Ele queria saber se você que passou essa informação? Eu vou passar como? Pra se eu não conversei com ele? É, Cacir João. Não, onde você é o primeiro a entrar? É, repare só. Uma vez eu fui na casa dele. Você sabe que ele é muito brincalhão, tá não sei o quê. Bonitão, eu vou ter que sair aí pra... Pra fazer um tratamento. Eu vou lhe dar três meses, aí vai você ficar lá, velho. Você vai receber... Teve isso. Ponto. Vim dizer que eu sou mentirosa? Não. Não, peraí. A gente aprovou aí a verdade. Peraí, 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 peraí. Então a conversa é existir. A conversa é existir. Se eu precisar sair... Não. Não, ok. Eu acho que foi a forma como... Sei lá. Não, não tem forma. Jorge, agora ficou nervoso. Não tem forma. Ainda teve a versão dele na matéria. Conte a história aí. Não. Ele chamou pra assumir três meses. Fique nervoso, não que não te importa aqui. Não, não concatizou. Não, foi uma brincadeira, tá não sei o quê. Aí já pensou você com... Mandato, não, com... O broche. Com o broche. Eu falei, rapaz, eu com um broche desse aí. Aí a gente brincou. Só que nada. O cara tá bem. O cara tá indo pra Brasília direto, não sei o quê. Não tem... Na casa dele isso. Na casa dele, tomando um café, que só sai café lá. Só sai café? Ele disse que eu não vou mais. Não rola um pão? Pão com mateia? Não rola um queijo, não rola nada. Eu disse, meu irmão, vem aqui. É rico, mas às vezes é intolerante, gente. Eu fui fazer aqui. Ele pode ser, mas o convidado não. Peraí, bota outro prato pra Jorge pra ele não sair daqui falando que não tem comida. Bota aí, Jorge. Eu vou lhe dizer aqui. Bota aí. Tem comida aqui, meu Jorge? Vocês falaram que Zé tava de dieta e não tava com anjo. Eu vou lhe dizer aqui. Eu tava trabalhando na Rádio Sociedade. Na eleição de... Olha o Dudu Alves aí, ó. O que foi a eleição, pai? Acho que foi na eleição que o Paulo Souto perdeu. A primeira com o Wagner? É. 2006. Pô, aí vai dar merda. Aí sai a imprensa pra cobrir o Paulo Souto e sai a imprensa pra cobrir o Wagner, né? Eu fui cobrir o Paulo Souto. Sim. Foi. Você cobriu aonde, Zé? Eu não tava na eleição, tava fora. Fui pra lá pra uma casa aí, meu irmão. Hum. Aonde? Aí na Garibaldi. Sim. A gente saiu duas horas, pô, da rádio. É tarde, é. Com fome. Você almoça meio dia, você vai pegar... Pessoal, você vai pegar três horas... Você tava no Palácio de Andina. Não. Eu tava na Garibaldi. No Palácio de Andina, o pessoal de Wagner tava no Rio Vermelho. O pessoal de Paulo Souto tava aqui na Garibaldi. Hum. Aí eu fui pra lá. Nossa, uma boa, velho. Quando cheguei lá, eu e o Claudão Motorista. Aí tava o pessoal da tarde, o pessoal do Correio. Enfim, toda a galera lá. A imprensa toda lá. A imprensa toda. E aí, velho, eu sou curioso só vendo aqui, ó. Os bandejão passantes. O uísque. Era. Porque a galera tava lá. Eu lembro que, aleluia, eu vi assim, aleluia. Só alta patente, né? E aí, nada pra gente. Daqui a pouco, quando der fé ali, meu irmão, o Paulo Souto vem pra admitir que, rapaz, a ordem é de Deus, não. Tá repreendido. Esse momento deve ser o pior da face da terra. Agora, o Paulo Souto é um cara elegante, né, meu irmão? Um cara que sabe falar. Um cara radialista. Cortei. Radialista é foda, né? Aí, ele foi lá e admitiu que... Como é que fala? Ele... Que foi derrotado. Foi derrotado. Quero parabenizar o adversário lá. O adversário lá. E o pau quebrando o Rio Vermelho lá. Barulho do inferno. Quando a gente saiu, eu falei, é, meu irmão. Diabo desse não sai nem uma água. Tá repreendido. Tá vendo aí? O sal não sai. Zero, Jorge. Zero? Pode perguntar quem foi que cobriu aí. O cara tá derrotado ali, tá cheio de ódio, meu irmão. Vários eventos aí que a gente vai, que não rola nada. É casquinha? Por que rico é casquinha? Não sei, velho. Rico é coisa de cortesia. É mesmo? Oxe, eu vou na favela, irmão. Não, vai falar no chique, né? Na coletiva de Micheloni e Rodrigues, não, teve água, não teve nada. Na genetic, que foi derrotado, também não teve água, não teve nada. Tudo, a gente ficou de boca seca. Bico seco.